A vida é só de infinito, eu sou progão A vitória tem que ser inabalável A vida é mesmo, é da clínica Tentestável, quantas vezes eu existo e chorei Lágrimas de solidão, derrarei Eu estou indesistindo pra conseguir parar Mas não, Deus me deu forças pra continuar O sofrimento também amascou A glória ao par, a glória é a vitória A fulgamento é ressuscita outra vez 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 A fulgamento é ressuscita outra vez